MÚSICA E a primeira movimentação para o jogador China Lançamento para Tarciso, muito longo, tiro de meta para a equipe da ponte Reposição para o goleiro Carlos da equipe ponte-bretana Daí para fora da grande área, Odierle, time do Grêmio já esperando a equipe da ponte A sobra para Deleon Leão O interessante do jogador Deleon é que ele fala português correntemente Viveu muito tempo na divisa, em livramento Dificilmente ele fala castelhano Está falando português de uma forma brilhante, Deleon Muito simpático o quarto zagueiro do Grêmio Que realizou uma excelente campanha no Mundialito Defendendo a seleção do Uruguai De cá Para o ponteiro esquerdo Adel é derrubado pelo lateral direito Paulo Roberto da equipe do Grêmio Porto Alegrense Na meia esquerda, campo de ataque da ponte preta A primeira participação ofensiva da equipe de Campinas Cobrou Zé Mário Osvaldo Arriscou de fora da área, Leão No primeiro tiro a gol da equipe ponte pretana Com o Leão muito bem colocado Você viu a marca do tempo, 1 minuto 30 segundos Veja na repetição que ele ajeitou do pé direito Bateu com a perna esquerda É o central Nilmar Leão Já ganhando algum tempo ali na entrada da grande área Procurando irritar a torcida da ponte E os próprios jogadores de ponte pretanos Edson Serginho De cá Boa velocidade para o lateral direito Ponte pretano Vai fechando ali Serginho Cruzamento de Edson Wilson Tadei De cá aperta a marcação Edson também Osvaldo Limpa bem o lance Lola Vai ir para Edson Ganhou do primeiro Recebe foul da pontada pelo árbitro Wilson Carlos dos Santos Pela meia direita É um bom momento da ponte já Logo no início do jogo Principalmente Em função do de cá A barreira do Grêmio vai ficar localizada ali Antes da entrada da grande área Cobrindo o canto esquerdo do goleiro Emerson Leão Lá vai de cá Levantou para Zemar e o toque de cabeça Lola Desviando no lançamento Perfeito Perfeito Inaugura o marcador em Campinas Na marca de 3 minutos do primeiro tempo Para delírio da torcida da ponte Lola 1 para ponte Zero para o Grêmio Numa cobrança de falta magistral Com a penetração de Lola Está aí Se o Grêmio veio para se defender E procurar garantir o empate Agora Vamos ver o comportamento do 11 de Porto Alegre Gerson Exatamente Nós dizíamos isso E nesses 3 minutos 4 minutos O time do Grêmio Você citou muito bem O time do Grêmio estava todo atrás E pressionava o time da ponte preta Seu meio do campo muito bem plantado E essa falta Isso é para quem sabe Isso não foi Isso foi um toque O lançamento que o de cá fez Para a entrada do Lola Perfeito Perfeito 1 para ponte Zero para o Grêmio Aqui em Campinas Começa bem o time Que representa São Paulo Caiu o arremesso lateral Zé Mário Osvaldo Um pouco mais atrás Para o quarto O zagueiro Nenê Ainda Nenê Deixou bem Osvaldo de cá Na ponta direita Levantou demais Deu certo ainda Edson Ganhou do primeiro Boa bola para Serginho Chega a ponte Lá vai Serginho Wilson Tadei finalmente para Leão Rapidamente para o campo de ataque Chamando a Baltazar Bom duelo também Juninho Baltazar O arremesso lateral É do time de Porto Alegre Cinco minutos Primeiro tempo Um para a ponte Zero para o Grêmio Lançamento de Casimiro De Leão Falta Falta feia Falta feia De Osvaldo Podia até Saia um cartão amarelo Na bola o quarto Sagueiro De Leão Agora chamar o Leão De Frangueiro Nessa cabeçada Cara a cara É só para irritar o Leão Porque não tem sentido Bloqueou bem Bloqueou bem De cá Vai fechando o Abel Lançamento Sensacional Impedido Marcou bandeira Mas o de cá Depois de treinar Segunda e terça Com muita vontade Vem com a corda Toda esta noite E esse lançamento Ele demorou um pouquinho Ele teria que lançar Um pouco antes Mas é que caiu na perna Ruim dele Então quando ele virou Já a velocidade O Abel Fazia com que ele Estivesse perdido Completação de Juninho Para os braços Do goleiro Carlos Boa perspectiva Bom jogo Movimentado Nenê Zé Mário Daí para Osvaldo De cá Fica no círculo central Lola se mexendo Lá na frente O lateral direito Ponte Pretano Edson esperando Nenê Daí para Abel Nilmar Colocou a bola para fora O arreveço lateral É da equipe da ponte Lola Odirley Ganhou bem do primeiro Abel Está valendo Olha a sobra Lola Wilson Tadei Wilson Tadei aliviou Cobertura de Nenê Para a equipe da ponte Tem colocado ali Juninho Preferiu Edson De cá Marcado pelo Wilson Tadei De cá Juninho Zé Mário Não estou entendendo o Grêmio Só o Baltazar Está aí O Baltazar Na frente dos zagueiros O Grêmio tem que chegar Se pretende alguma coisa Não sei também Lola para Nenê Marcou empurrão Do quarto zagueiro Da ponte preta Contra Tarciso O ponteiro direito Do Grêmio Que estava lá atrás Jair Pisserni Tranquilo com esse 1x0 Logo no princípio do jogo É Fizemos Logo de início E precisamos manter o ritmo A ponte tem condição De conseguir um excelente resultado Hoje aqui em Tampira Vai partir para o 2x0 Jair Ou vai segurar ele Não Não tem nada de segurar Lógico que Vamos conscientes Não adianta Querer sair todo mundo Vamos sair tranquilo Não tem condição De fazer mais gols Palavra do técnico Da ponte preta Que está suspenso Ricardo descobriu ele ali Fora do campo É claro Wilson Tadei Dominando ali Para a meia esquerda Campo de defesa Do Grêmio Porto Alegrense É uma transmissão Da Globo Para você Mostrando as emoções Desta semifinal Do campeonato brasileiro Tadei China Soberano Nenê Procurava Juninho Deixou passar até Edson Com o lance de Edson Serginho podia fugir Lá vai Edson No comando Lola Ninguém dá combate Vai embora Recebeu Serginho Na meia direita Osvaldo Ali no comando Zé Mário Viu bem Zé Mário Enfiando para de cá Falta Não marca Wilson Carlos O Santos Leão Pela primeira vez Na taça de ouro Acontece um trio De arbitragem misto O juiz é carioca E os dois bandeiras São pernambucanos De cá Protegeu Daí para Nenê Valdazar fica ali Cercando Paulo Isidoro Um pouco mais atrás Mas quem dá o real O combate é Valdazar Juninho Acreditou de Leão Ganhou para a retaguarda Do Grêmio Passamento longo De Leão Casimiro Bola toda ela Toda ela Da ponte preta De cá Abel Evita Paulo Isidoro Abel Odilei também Vai se projetando Zé Mário De primeira Olha Odilei Olha o segundo Batendo Desperdiça Outra real Real oportunidade O lateral esquerdo Odilei Como chegou fácil Fácil Veja na repetição A frente do goleiro Leão E a rosca Que o de cá Deu Não foi fácil Meteu uma Trivela ali Porque se pega De mau jeito Vai tudo embora O pé vai embora Mas quem sabe Sabe E pegou O Odilei Penetrando Está muito fácil Para penetrar Na defesa Do Grêmio Exatamente porque O Nilmar Está saindo muito E o De Leão Está dando condição Lá do lado esquerdo Então pela meia esquerda Está muito fácil Para os lançamentos Do de cara Ou de qualquer outro Homem De meio do campo O Lola Tem que cair É lá em cima Do De Leão Para deixar Esse buraco Cada vez mais aberto Para surgir O lançamento E a penetração Desse ponteiro esquerdo Que é rapidíssimo Adel O arreveço lateral Para a equipe Da Ponte Preta Reposição de bola Para Odilei Estamos na marca De 10 minutos 30 segundos 1 para a ponte Gol marcado Por Lola 0 para o Grêmio Juninho Nenê Lola Juninho Melhor para a lateral Esquerdo Casimiro Ganhou o Grêmio Jurandir A bola de presente Chamando o Cardos Não perde tempo Cardos Edson De cá Na armação Abel Fica na esquerda Osvaldo Na meia esquerda Edson Com toda a sua vitalidade Daí para De Cá É a organização Da jogada De primeira Lola Deixou passar Todo mundo Acompanhou Nenê Abertura lateral Para Odilei Abel Odilei Abel Nilmar Cortou Um choque Normal Não houve nada De mais O arremesso lateral É da Ponte Preta Nas proximidades Ali da baliza Do escanteio Odilei Abel Cruzamento De Odilei Lá na ponta direita Serginho Leão Boa saída Boa saída Do goleiro Leão E ele quer pegar No contra-ataque O Baltazar Juninho Edson Esporte A saúde 81 O ano do esporte Na Globo De cá Lançamento Lançamento longo De cá Melhor para o lateral Esquerdo Casimiro De Leon Wilson O lugar tem o Edson Ainda Zé Mário Nenê Enquanto isso Lá no campo de ataque Todo mundo se mexe Nenê É um jogador Com muita habilidade Que corria Levando e conduzindo Abraça para a equipe Da ponte preta Oswaldo Colocada aí Pela meia-esquerda Cartão amarelo Para a China Cartão amarelo Para o China Cobrou de cá Serginho Ficou na sobra Estava na cobertura Jurandir Jurandir Serginho Melhor para Jurandir Recebe falta O time do Grêmio Neumar E De Leon Estão pendurados Com dois cartões Bom lance individual Jurandir Ainda Jurandir Wilson Tadei Zé Mário Tentou domínio Não conseguiu Tadei Paulo Isidoro Fica pela meia-direita De presente para Bel Odilei vai passar por aí Veja bem Lá vai Odilei De cá Nenê É que todo mundo Estava escondido Então ele tem que tocar A bola um pouco mais atrás Com calma Juninho Desvio de Osvaldo Ninguém colocado No interior da grande área É muito simples Quando o Odilei De cá pega a bola Ou quando O Zé Mário No caso O Odilei De cá com a bola A movimentação do Lolo Está sendo errada Ele está voltando Ele não pode voltar Ao meio do campo Já tem três homens No meio do campo Ele tem que partir Para o lado do Deleon Lá pela meia-direita Para dar espaço Ao ponteiro esquerdo Abel Que se mete Pela meia-esquerda Para receber o lançamento Se ele voltar Atrasa todo o jogo No meio do campo E no ataque também O Odilei Procurou evitar a saída A saída da bola Não consegue O arremesso lateral É para a equipe do Grêmio Porto Alegrense É o campeonato brasileiro Vai chegando a seu final Quatro equipes Lutando pelas duas vagas De finalistas O São Paulo Que perdeu para o Botafogo Tem a chance No próximo domingo No Morumbi A ponte vai vencendo O Grêmio aqui E depois joga No Olímpico Às cinco da tarde Também domingo O lançamento Foi de Paulo Roberto Baltazar China Aquele cabeça de Juninho Baltazar Baltazar Juninho Saia jogando ali Com Zé Mário De cá Abel Paulo Isidoro Baltazar Paulo Isidoro Rapidamente O Grêmio toca a bola De Leon Tadei De cá Com falta Já no campo De ataque Do Grêmio Porto Alegrense Teleon É o Carlos Dizendo para o Juninho Sair Aberrando lá Baltazar Nenê De cá Lançamento Na ponta esquerda Para Abel A bola chegou Parece que ele lança Com régua Abel Ainda Abel E a bola colocada Para fora O arremesso Da ponte preta Que se mantém No campo de ataque Lentamente Lentamente vai chegando ali O Dirley Lola Oswaldo Arriscou Está certo Arriscou Esporte É vida 81 O ano do esporte Na Globo Mola em jogo Deleon O espaço Vai invadindo Edson Juninho Edson Nenê Zé Mário Paulo Zidola apenas ameaçou Nenê Juninho 17 minutos 50 segundos Primeiro Tempo em Campinas 1 a 0 Ponte preta Gol de Lola Zé Mário De cá Bom Nenê Boa fita de corpo De Nenê O Dirley O Tarciso Volta com O Dirley De cá Observou e fez um sinal Ali pro Lola Zé Mário Recebendo o Juninho Bastante adiantado Tentativa com o Serginho Recuperação Deleon Até agora o goleiro Carlos Praticamente não participou Da partida Estamos com 19 minutos China Jurandir Colocou bem a bola Pra Paulo Isidoro Paulo Isidoro Tarciso pela ponta Isidoro Saiu o cruzamento De Paulo Roberto Juninho Tarciso Bateu forte Jurandir Carlos Tentou evitar Conseguiu Evitou o escanteio Colocou pela linha Das populares Do estádio Moisés Lucarelli O arremesso lateral É do Grêmio Agora na bola Abortecida Quase Quase Ela sobra Limpa Limpa Para o centroavante Baltazar Jurandir Outro cruzamento Com desvio Escanteio E o lateral direito O Edson Sentindo Somente o Lola Fica no círculo central Os demais jogadores Da ponte preta Procuram a marcação Na entrada Na grande área Vai levantando O Edson A cobrança é para Tarciso Que saiu da direita Foi lá para a esquerda Nenê Casimiro Tarciso Casimiro Descendo Ganhando a grande área Baltazar O juiz Muito bem colocado Viu a bola sair É tiro de meta Para a equipe Da ponte preta Esporte É disciplina 81 O ano do esporte Na Globo 20 minutos 42 segundos Do primeiro tempo Aqui em Campinas Um para a ponte preta Gol de Lola Zero para o Grêmio Bola estourada De um lado Estourada do outro Tem um torcedor Que não quer nem saber O que está acontecendo Mas nessa jogada Tem um torcedor Com um apito Ele usou o apito Os jogadores do Grêmio Acharam que era o juiz Que tinha apitado Também tem isso Wilson Tadei Nenê Ninguém da ponte Por ali De Leon Muito atrasado Estava Lola Chegou agora Nilmar Paulo Roberto Roderley Osvaldo Osvaldo Zemário De cá De primeira Paulo Roberto Nenê Do outro lado Edson Serginho Edson Entre dois Agora o terceiro Paulo Isidoro Tadei De cá Lola passou o pé No Wilson Tadei Sai jogando Com o lateral esquerdo Casimiro Esse é o Jurandir Casimiro Bola dividida Wilson Tadei Baltazar Fugiu Lançamento é pra ele Muito longo Carlos Tem a sua saída Facilitada Ponte Preta Se organiza Com o Nenê Enquanto isso acontece No detalhe Abel Pela ponta esquerda O Dierley Aí Lançamento de O Dierley Não O árbitro Estava querendo Ali a posição Marcou falta Parece que ele marcou falta Por isso a bola no chão Wilson Carlos O Santos Marcou Vai pra cobrança O Dierley Ganhou ali Uns 3 metros a mais O Juninho Vai lá pra grande área Lola pedindo também Lançamento pra Juninho Deu uma de zagueiro Mas consertou Edson Serginho De Leon Jogadores do Grêmio Tem um físico Muito avantajado E nessa bola dividida Protegida Levam muita vantagem Exato E o lateral direito Edson Não poderia fazer esse lançamento Não poderia fazer esse lançamento Porque no espaço vazio Não tinha espaço vazio Porque o De Leon Estava plantado lá E o ponteiro direito Não conseguiria O Serginho Chegar nunca Então não vale a pena Então não vale a pena lançar Tomou uma bronca Muito bem 81 O ano do esporte na Globo Da marca dos 25 do primeiro tempo Pra você conferir o placar Um para a ponte Gol de Lola Zero para o Grêmio Zero para o Grêmio De cá Juninho Edson Virou até Nenê Serginho Sai da ponta direita Vai lá pra meia esquerda Recebe O De Leon Serginho Boa antecipação Do lateral direito O Paulo Roberto No ponta direita Serginho É o artilheiro Do time da ponte Com 5 gols Enquanto que no Grêmio O artilheiro É o Baltazar Com 9 gols Parece que não agradou Muito a determinação Do Wilson Carlos Do Santos Dando arremesso pro Grêmio Outro Lançou Paulo Roberto Baltazar Paulo Roberto Outra vez pra Baltazar Nenê Empurrão do Baltazar Partida paralisada Juninho Osvaldo Ele procura fazer Exatamente o serviço De ligação O Elio de cá Descendo bem Casimiro Baltazar Tarciso Fechou também Baltazar Nenê parou Dividiu Pontadei Juninho Reclamam Os jogadores do Grêmio Uma falta Na entrada Da grande área O Tadei se chocou Com o lateral esquerdo Casimiro Que tá caído Na área Da ponte preta Quem estava lá Na cobertura Era exatamente O Paulo Isidoro Houve um choque Foi o pé Do jogador do Grêmio Na barriga Do próprio companheiro O jogo prossegue Tá aí a ponte Abel Ele marcou a falta Chama a atenção No departamento Médio do Grêmio Pra que fosse atendido Exatamente o jogador Casimiro Exatamente O Carlos Tá dando lá Uma golezinha de chá Agora os dois ponteiros Da ponte preta Serginho E Abel Prendem demais a bola E estão levando A loucura O meio do campo Porque o meio do campo Toca e encosta Eles levam em cima Dos laterais Perdem a bola E estão parando O pior é isso Já recuperado O Casimiro A partida vai ser reiniciada Exatamente nesse ponto Com a cobrança de falta Para Paulo Roberto Tempo vai passando 27 minutos 20 segundos Primeiro tempo 1 a 0 Ponte China Ele quis lançar Exatamente o Casimiro Essa foi a intenção Edson Serginho Edson Nenê Paulo Isidoro A sua frente Edson Evitou O primeiro jogador Não evitou Jurandir Lançamento de Edson Serginho Jurandir Casimiro Vai apoiando Bastante Boa A velocidade Do lateral Esquanto Do Grêmio Baltazar acompanhou Tarciso também Se chocaram A sobra de Juninho No ataque Para Lola China Tadei De cá Ganhou de cá Já lançou Serginho Na ponta No comando Vai Lola Abel Abel Também fechando O cruzamento É para ele Bem colocado O saqueiro central Nilmar De cá Para Serginho Ali o Deleon Cobre todas E com muita categoria Dilsson Com o Wilson E ter o seu estádio Interditado E ter o seu estádio interditado Pela CBF É Mas o torcedor parece que não pensa nisso E está ganhando o jogo Vai sair de cá Serginho Ouve a falta Esporte e saúde De 81 O ano do esporte Na Globo Daí o bom lançamento Para Lola Olha o lei Lônio de lei Abel Três jogadores Do Grêmio Ficou claro Que a bola Tinha saído O escanteio Pela ponta esquerda Para a equipe da Ponte Preta E vem Serginho Da direita Para bater O Deleon Limpou ali Muito bem Tinha que chutar Antes Arrumou Tem que chutar Está quase dentro Da pequena área O escanteio É da equipe Da Ponte Preta O Deleon Está livre No bico da Grande Área Esperando Zé Mário Na Grande Área Oswaldo Também Saiu o toque De cabeça Do Juninho Nenê Edson Bom cruzamento Olha o desvio De Zé Mário E a cobertura Feita pelo goleiro Leão E o Oswaldo Já estava em impedimento O Bandeira Já alertado Não, não Era o Serginho Que estava fora do gramado Ele ficou fora do gramado Esperando o Leão Pegar a bola Wilson Tadei Armação do Grêmio Paulo Isidoro Paulo Isidoro Ele parece que viu O ponteiro esquerdo ali Depois ele Se lamentou Profundamente Tinha ninguém De cá Serginho Oswaldo Boa jogada E o De Leão Mata a pau Lá atrás Sozinho Nenê Cardos Lembrando que o Grêmio Sempre tem a vantagem No empate Vamos admitir Que terminasse o jogo Agora 1 a 0 Se o Grêmio vencer Por 1 a 0 A ponte Porto Alegre Classifica-se o Grêmio Paulo Isidoro Baltazar do comando Na ponta esquerda Jurandir Paulo Isidoro Jurandir Está inventando muito Paulo Isidoro Bom lance do Paulo Isidoro Tadei Paulo Isidoro Na tabela A bola quase chegou lá Recuperação de Baltazar Para a equipe do Grêmio De Leão É só acompanhar a bola Aqui Não dá para pegar O arremesso na tela É da equipe Da Ponte Preta Vamos saber Aqui do preparador Físico Lino Fachini E quais as últimas instruções Do Pissé Para continuar tocando a bola E sair um pouquinho mais rápido Da defesa para o ataque Muda praticamente o time Depois desse gol Não Não muda O Preta entrou para buscar o gol E continuou buscando o gol Paralisa a partida O árbitro Wilson Carlos O Santos Marcando a pauta Da equipe do Grêmio Abel lançado Evitou a saída Abel Tem dois Paulo Roberto China Esporte é dedicação 81 O ano do esporte na Globo Paulo Isidoro Casemiro Jorandir com Tadei Wilson Tadei Baltazar Tadei Boa chance do Grêmio Paulo Isidoro Está valendo ainda Carlos Gol Do Grêmio Por fora Grânce Paulo Isidoro O Carlos Estava todo ele No canto esquerdo Reclamava A Ponte Preta Desse toque Do Baltazar Mas ele matou No peito E aí O Paulo Isidoro Empata a partida Em Campinas Veja que o Carlos Estava indo para o canto esquerdo 35 minutos Outra garrafa no gramado Um para a ponte Gol de Lola Um para o Grêmio Paulo Isidoro Toma saída da equipe O Grêmio O Grêmio já estava merecendo Porque dominou o jogo Principalmente pelo erro que existe Não no meio do campo Mas sofre o meio do campo E a defesa da Ponte Preta Exatamente porque O ataque está mal Lola não está aparecendo Onde deveria aparecer E os dois extremos Da Ponte Preta Serginho e Abel Eu disse isso ainda há pouco Prendem demais o jogo E não voltam Quando perdem a bola Uma boa oportunidade Teve o Grêmio Mas infelizmente O Carlos Ficou a ver na viz Porque a bola Parece que enganou Cobrou O de lei Tirou Wilson Tadei Serginho Zé Mário Aperta Serginho Ganhou Mas a bola sai pela linha de fundo Tiro de meta Para a equipe do Grêmio Porto Alegrense Um a um em Campinas Esporte e disciplina 81 O ano do esporte na Globo A cobrança do tiro de meta Para o goleiro Leão Recuperação de Serginho Wilson Tadei O círculo da ponte Fica calada no estádio Moisés Lucarelli De cá Zé Mário Osvaldo Baltazar tira Jogador que tem uma raça incrível Baltazar Nenê O de lei Passa bem pelo Paulo Isidoro O de lei Baltazar no combate Falta Cometeu a falta Mas brecou O ataque da ponte preta Cobrando Zé Mário Oito minutos para terminar No primeiro tempo aqui em Campinas Um a um Lançamento de Juninho Abel Também não está numa noite Muito feliz O ponteiro esquerdo Abel Toque de bola para frente Mas sem desespero Sem desespero O jogo tem mais de 70 minutos pela frente Sem desespero Tocando a bola sempre para frente Para sair um pouquinho mais do de cá Os balas Somos muito dentro do nosso campo Jair Pisserni Ao desespero Logicamente Leão Juninho Osvaldo De primeira lá para Serginho Dominou A bola não saiu não Serginho Serginho Entrega mal para Wilson Tadei Tadei Não houve nada Está certo o árbitro Edson Tadei Boa jornada de Tadei Paulo Isidoro Tarciso pela ponta Vai fechando também Jurandir Paulo Isidoro Que bola para o Tarciso Grande lance Está impedido Está impedido Mas foi um ótimo lance Do ataque do Grêmio Esporte É participação 81 O ano do esporte Na Globo Reclama muito o Abel Mas a falta foi marcada Que favorece a retaguarda Do Grêmio Porto Alegrense O negócio do Carlos É com o Juninho O jogo inteiro Paulo Isidoro China Tadei Limpou o lance Vai apertando o Grêmio Vai apertando o Grêmio Tarciso Bom lance Paulo Roberto Pegou mal na bola Para a sorte da ponte Carlos Tadei O time da ponte Perdeu o rumo Perdeu o equilíbrio Juninho Lola Dominou Deleon Bom lance individual de Lola Serginho A bola vem no chão Ele levanta O arremesso lateral Para a equipe da ponte Marcou falta Jogo perigoso De cá Edson De cá Deleon Repare você Que a bola dificilmente para O Grêmio tenta sair tocando E a falta cometida Pelo jogador Nenê Sobre Paulo Tazara Esporte É saúde 81 O ano do esporte na Globo A bola fica fácil Na retaguarda da equipe Da ponte preta 3 minutos 30 Para terminar O primeiro tempo Juninho Nenê Zé Mário Lola Paulo Roberto Não quis atrasar Acaba colocando a bola fora O arremesso é ponte preta No Abel Tentava o dia E conseguiu Estourou China Tarciso Isso também é azar Bola bateu E saiu Você conferindo o tempo Placar Um para a ponte Um para o Grêmio Paulo Isidoro Paulo Isidoro Baltazar Fechava ali pela meia direita Edson Carlos está ali pedindo Pelo amor de Deus Para que a defesa tenha calma Tadei Ode a lei Foi empurrado pelo Tarciso E parece que esses jogadores da ponte Nunca jogaram juntos Devo dando pico aí para cima Daqui a pouco vão meter lá no peito do Carlos O treinador está certo Tem que segurar Tem que ter um pouco de calma Tem que gritar com esses jogadores Ou com alguns jogadores Agora Essa jogada aí Isso também não adianta nada Vai voltar tudo Não adianta isso Tem que movimentar O meio do campo E o ataque da ponte preta também Porque do contrário Fica esse joguinho preso aqui atrás É ótimo para o Grêmio Abel Falta Agora diga-se de passagem A marcação que o Grêmio faz No meio do campo E na sua retaguarda É quase perfeita também A movimentação Dos jogadores de meio do campo E da defesa Perfeito quase Está botando os dois para fora Expulsou 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 Abel de um lado Paulo Roberto do outro Abel de um lado Paulo Roberto do outro Estão expulsos pelo árbitro Wilson Carlos dos Santos Luciano, ouvindo Abel Por que expulsou? Não tem nada Não tem nada Nada Esse nada aí Quem está dizendo é o Abel Vem saindo aqui Vem saindo o Paulo Roberto O que é que houve, Paulinho? Não sei o que houve Ninguém fez nada Essa que é a verdade O jogador nunca faz nada É porque o ato se esbou, né? Colocar dois para fora Para ficar dez de cada lado Muito engraçado O jogador Paulo Roberto Deixou o gramado chorando muito Ele é juvenil Está fazendo hoje a oitava partida Pelo time principal do Grêmio Tem apenas dezenove anos de idade 44 minutos, 50 segundos Vai terminar o primeiro tempo em Campinas Ivan Tuir Está sendo aquecido Aqui no túnel do Grêmio Para entrar no time Vamos ver no lugar de quem Que ele vai tirar Deve ser o ponto esquerdo, né? É o eterno sacrificado Ah, sim Tranquilo Lançamento lá para Tarciso Bola passou ali pelo Carlos Se bem que o Jurandinho Está jogando, hein? Está lá perturbando bem o Edson Zé Mário De cá Uma vez o Cláudio Coutinho Defendia uma tese Que com dez jogadores O futebol fica mais bonito Vamos ver se fica Nenê Se perder aí complica Juninho Edson Lançamento para Lola Ganhou o lance É bom lance para a ponte Lola Enfeitou demais Enfeitou demais O Dirley Lola Falta, falta Bem marcada pelo árbitro Estava acompanhando em cima do lance Em cima do lance Está bem Foi lá reclamar Mas não tem o que reclamar Olha a repetição Falta foi cometida Pelo Paulo Isidoro Os jogadores estavam reclamando Na hora que o Lola Dominou no peito Deve ter levado com a mão É, realmente A reclamação do banco do Bema É essa Que ele teria ajeitado com a mão Agora a falta É terrivelmente perigosa De cá na bola Grande chance da ponte Ainda de cá Tarciso O Dirley Ganhou o Tadei Edson O árbitro carioca já olhou para o relógio Vai terminar o primeiro tempo aqui em Campinas Com o placar de um para a ponte E um para o Grêmio Zé Mário Juninho 46 e 50 Nenê apitou Apitou Final do primeiro tempo em Campinas Tem que pressionar o Grêmio O Grêmio está deixando a ponte Agora com esse empate Está deixando a ponte dominar Inclusive A intermediária E às vezes o meio do campo Mas está a intermediária do Grêmio Para trás O Grêmio está muito bloqueado E não adianta o Edson Querer lançar Para ninguém no ataque Porque sobra o Deleon E é um bom jogador E está dominando amplamente A área do Grêmio E o Grêmio parte Rapidamente para o campo de ataque No início de partida Tadei Gol Do Grêmio Porto Alegres Que partiu com uma determinação Inacreditável Inacreditável Veja em menos de 20 segundos O Grêmio faz o segundo gol em Campinas Paulo Isidoro Lançado pela direita O Tadei Que fechava ali pelo Miolo Que grande gol do Grêmio Essa que é a verdade Essa que é a verdade Dois para o Grêmio Um para a ponte Preta em Campinas Menos de 20 segundos Que gol rápido Bom, se a torcida já estava preocupada Agora com dois a um então Nova saída da ponte Zé Mário Odeley Agora o Grêmio Todo lá atrás O lançamento foi feito pelo jogador China Veja você que não tem ninguém No campo de ataque do Grêmio E não vai ninguém também Atrás da bola Os jogadores reservas do Grêmio Comentam aqui Que essa jogada do gol É uma jogada ensaiada Que o time faz em todos os treinos Deu certo Como é bom treinar Exatamente Agora é preciso treinar também A defesa da ponte preta Porque estavam marcando a bola E largaram o Wilson Tadei Sozinho Entrando pelo meio Não tem nada que acompanhar a bola Tem que acompanhar o homem Que está entrando Por isso tomou o segundo gol Se já estava difícil Com o empate O Grêmio Bem fechadinho Imaginem os senhores agora O Wilson Carlos do Santos É uma tensão do lateral Da cartão amarelo Para o Edson Que foi julgado Hoje é absorvido Começa com uma nova série De cartão Tadei Edson Dois minutos Do segundo tempo Se você chegou um pouquinho tarde Para o início do segundo tempo Saiba que o Tadei Fez um gol com menos de 20 segundos Dois a um Edson Juninho Nenê Juninho Edson fica ali pela ponta direita Tem muito jogador do Grêmio na defesa Bateu para o gol Na trave Outro lance de real emoção Ninguém encabeceou E o Leão ficou batido Hoje é lei Vem de cá ali pela meia De cá Cruzamento perigoso Zé Mário Perde a ponte Mais uma oportunidade de gol Enquanto que você revelasse Na trave No ângulo Tiro de meta para o Grêmio e o Porto da Grécia E mais uma vez no futebol Fica provado o seguinte Quem não faz Toma O caso do Botafogo Ontem com São Paulo O Grêmio teve duas chances Fez os dois gols A ponte teve quatro Fez um Saiu o placar Dois a um Grêmio De Leão Paulo Isidoro E agora o Grêmio vai para o contra-ataque Com Paulo Isidoro Tadei Olha o Tarciso Bem neném Muito bem colocado O quarto-segueiro Ponte Pretano Edson fica contundido Nenê Seria para de cá O Edson parece que não tem condição de jogo Tarciso O Edson está sentindo o tornozelo direito E muito E a ponte Logicamente Tem que chegar Para tentar empatar e desempatar o jogo Agora se arrisca demais Porque são dois jogadores velozes na frente Para o contra-ataque do Grêmio O Baltazar E o ponteiro direito Tarciso Agora um detalhe importante Que não saia Os dois Que não saiam os dois zagueiros Juninho e Nenê Porque o Odirley está ficando Se acontecer uma jogada pela esquerda O Odirley dará condições E a coisa vai ficar feia Porque o Edson já está campeando E para qualquer eventualidade O técnico Jair Pilserni Conta com os seguintes jogadores No banco de reserva Robson, Toninho Oliveira Celso, Rudinei e Humberto Toninho Oliveira Seria o lateral no caso O Enio Andrade Tem ainda o goleiro Remy O meio de campo Renato Sá O atacante Eber E o Odair Paulo Isidoro Lançamento era para Tarciso Paulo Isidoro Falta Cometida pelo jogador de cá Pediu desculpas para o árbitro Wilson Carlos dos Santos 5 minutos 30 segundos Segundo tempo aqui em Campinas 2 para o Grêmio 1 para a Ponte Preta Ele é para o Baltazar Mas estava impedindo Marcou bandeira Confirmou o árbitro Edson Juninho Do lado esquerdo Para Oderley Serginho Cruzamento para a grande área Bom lance Zé Mário A bola desviada pela linha de fundo Pelo zagueiro central Nilmar O bandeira deu o escanteio A repetição para você tirar dúvida Serginho Serginho Edson Edson De cá Nenê Dançamento lá para Lola Osvaldo esperava O que tem de gente na grande área do Grêmio Odeley Tarciso Tarciso A tensão E a tensão E a tensão logo no início da partida Sofrimos um gol no momento errado Mas a Ponte tem condição de sair para o ataque E conseguir mais gols Otimista O tempo 2 a 1 Grêmio Levantou o pé demais Tadei Mas levou vantagem a Ponte Levava vantagem Agora ele marcou Toque de Wilson Tadei O time do Grêmio procurando formar um bloco defensivo Wilson Carlos do Santos Chama a tensão de quem? Do local da cobrança de falta Exatamente De ninguém Está apenas indicando o local De cá Chuveirinho na área Deleon E agora? De cá é lento Claro, claro Lógico Baltazar sozinho Olha o Grêmio com o terceiro gol nos pés Baltazar Passa a bola E não acontece o terceiro gol Agora Se a Ponte for deixar Como o último homem de cá É festa, hein? Eu não fui tão longe Eu disse o seguinte Não vai poder ficar O Odirley Muito menos o de cá E o de cá A bola foi tomada do de cá Pelo Baltazar No grande círculo E o Baltazar poderia Que chegou na Meia lua da grande área Poderia ter Driblado O Carlos Tranquilamente Porque tem categoria Para isso Sabe fazer gols Ele tocou Tocou mal Agora Logicamente O A Ponte Preta Está arriscando Sai com todo mundo Fica feia a coisa Nenê Nenê Tem muito tempo Tem muito tempo De cá pela meia Lá na grande área Zé Mário Cruzamento é pra ele A bola passou Entre o Bantuírio Zé Mário Apenas tiro de meta Para o Grêmio Esporte e saúde 81 O ano do esporte Na Globo A reposição para o goleiro Leão Calma Tarciso Casimiro Edson É o Carlos Dizendo Vamos lá Agora tem que se dar O devido desconto As últimas atuações Do jogador de cá Que está psicologicamente Arrasado Com o pai internado No hospital Com infarte E ele de cá Que é o responsável Pela sua família Vai levantar Carlos Tarciso Juninho Odirley Chegou dividido Com tudo No lateral direito O Bantuírio Da equipe do Grêmio Movimentação de Zé Mário Para a equipe da ponte Nenê Virando para Edson De presente Para Lima Tadei De cá procura acompanhar A velocidade do Tadei Juninho bloqueou A sobra de Paulo Isidoro Doze Do segundo tempo Dois a um Para o Grêmio De cá China Insiste China Fugiu Tarciso Ele bateu Para o gol Foi quase que No desespero Esporte É dedicação 81 O ano do esporte Na Globo Lançamento na esquenta Para Odirley Isidoro Falta Lateral esquerdo Odirley No retrospecto Ponte Grêmio Já jogaram Quatro vezes O Grêmio Ganhou duas A Ponte Uma E a outra partida Aconteceu um empate Casemiro Milson Tadei Serginho Zé Mário Edson Aponte a procura Da organização Tática do time Edson De cá Zé Mário Odirley É o Leão Avisando as costas Do Deleon Neumar Setor de retaguarda Do Grêmio Desfazendo com muita Facilidade Paulo Isidoro Falta feia Falta feia Sobre Paulo Isidoro Cartão Cartão pro Nenê Cobrando o Vantuir Vão explorar muito A velocidade do Tarciso Mas empurrou O lateral esquerdo Ponte Pretano A disposição física Do Wilson Carlos Do Santos O árbitro É maravilhosa Procura acompanhar Em cima Todos os lances De cá Odirley China Tarciso Tarciso com ela Paulo Isidoro Correndo Edson Edson Tentando escalar ali Pela porta direita Paulo Isidoro Vantuir China Casimiro já aproveitou do jeito que veio, jogou lá pra fora Um detalhe curioso nesse time do Grêmio É a primeira vez que o Grêmio chega à semifinal de um campeonato brasileiro Mas tem no seu time dois jogadores que já foram campeões brasileiros O Vantuir, zagueiro, e o Paulo Isidoro Pelo mesmo clube, o Atlético Mineiro De cá Lola Odelei Odelei Saiu a renda da partida 2.316.600 cruzeiros Para um público pagante de 12.881 Saiu, saiu, calma, calma Lola Odelei Obstrução de Paulo Isidoro Paulo Isidoro parece que ficou um pouco irritado E é difícil o Paulo Isidoro ficar bravo Todo mundo da ponte na grande área Cruzamento fechado, desvio Leão Desvio de cabeça de Nenê Quando eu me referi aos jogadores campeões Não podia me esquecer do Leão Que foi três vezes campeão pelo Palmeiras Pois é Esse tem título demais Wilson Tadei Tarsisto está impedido Juninho De cá Serginho De cá Torcedor pede para que alguém Vai lá para a grande área Porque senão o De cá tem que tocar de lado É o que ele faz, Serginho Zé Mário penetrou De cá levantou De Leão Outro lançamento para Osvaldo Ninguém por ali Ninguém por ali O Grêmio bem plantado Ataca com Em quatro, três, dois Os dois homens de frente O centroavante Baltazar E o ponteiro direito Tarsisto Às vezes vem para o quatro, quatro, um Só o Tarsisto na frente E às vezes quatro, dois, três O terceiro homem na frente Ou o Tadei Ou o Paulo Isidoro Deixando o China um pouco mais plantado Três esquemas táticos Usa o time do Grêmio Com a maior perfeição Agora o time da ponte Está um pouco perdido E está tentando a todo pano Chegar na frente Com chuveirinhos Dentro da área Com chuveirinho Ele não vai conseguir nada Porque O Nilmar é um Um zagueiro alto O Deleon Mais alto ainda Fica muito difícil Gerson Se preparando um jogador No time da ponte preta É o centroavante Celso Número 14 Logo logo A gente informa No lugar de quem ele entra Paulo Isidoro Nenê Mais uma vez Nenê Dezenove minutos Vinte segundos Segundo tempo em Campinas Dois a um Grêmio Lola Lola De cá Nenê De cá Acontece que os dois jogadores Que estavam lá dentro da grande área Ponteiro direito Serginho E mais Os Zé Mário Resolveram voltar E o Deca Resolveram lançá-los Então complicou Tadei Nós vamos nos movimentar Mais um pouquinho Saiu de cá Saiu de cá Saiu de cá Saiu de cá Olha o Tarciso 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 Bateu bem No Grêmio Do Grêmio Tarciso Mas ele aprontou Um carnaval Que começou aí Levou Juninho Levou Zé Mário E bateu de perna Esquerda No canto esquerdo Do Cardos Três Para o Grêmio Um Para a Ponte Preta Em Campinas Luciano E esse resultado Caso persista Quebra uma invencibilidade Da ponte De 16 jogos Vai sair de cá Para a entrada Do jogador Celso O Deca já saiu Já saiu E o Pisserno Vai mexer de novo Vai entrar Humberto No time da Ponte Preta Três Para o Grêmio Um Para a Ponte Preta O Grêmio vai Mano Humberto Inclusive bem descansado Sair um pouquinho mais Em cima do Paulo Isidoro E movimentar um pouquinho Mais nosso ataque Humberto Pega um pouquinho mais O Isidoro E deposta a bola Movimentar um pouco mais Nosso ataque Chegar um pouquinho mais A frente Volta de volante Lugar do Zé Mário Ricardo Pergunta se o Jair Quer dar o recado Diretamente aqui para o Humberto Você quer falar com o Humberto Aqui direto Fala com ele aqui Fazer uma ponte aí Fala Jair Tá ouvindo aí Humberto Presta atenção Aponte sem a posta da bola Você encosta mais no Paulo Isidoro Agora de posta da bola Você sai um pouquinho mais à frente E vamos movimentar esse ataque aí Nós estamos muito presos Quem vai sair? Sai o Zé Mário Zé Mário? Certo? Tudo bem Olha Atenção nos contra-ataques Você encosta no Paulo Isidoro De posta da bola Sai um pouquinho mais à frente Viu? Pode deixar Colocando bem a bola Sem prender Certo? Tudo bem Pode deixar Tudo bem Ponte na grande área Serginho Sobra de Lola Batendo para o gol Gol Lola para a ponte preta Lola para a ponte preta Na marca dos 22 minutos e 20 segundos Batou com vontade Quando o Leão procurava fechar o canto direito 22 e 25 3 para o Grêmio 2 para a ponte preta em Campinas Nós vamos O Jair Picelli está pedindo aí para interromper Ele não quer que saia o Zé Mário agora não Porque ele acha que o Lola está sem condições O Zé Mário já vem saindo Agora não tem mais jeito Jair Não tem mais jeito Você vai ter que continuar com o Lola Não, mas eu acredito que o Lola esteja bem Nova saída para o Grêmio Porto Lagrense 3 a 2 em Campinas Pelo menos é um jogo de muitos gols Exatamente Pelo menos por esse lado O Grêmio Armou uma bobeira Mas Também levou azar A bola Rebateu e sobrou limpinha para o Lola Agora o Lola Tudo bem Oportunista e estava ali para brincar bonito Agora esse terceiro gol Não está passando na garganta do torcedor da ponte preta Olha o Paulo Zidoro cruzando Juninho tirando Dentro da ponte Tiro forte, tiro forte Tiro de meta para a equipe ponte pretana Esporte e a participação 81, o ano do esporte na Globo 24 minutos do segundo tempo 3 para o Grêmio 2 para a ponte preta Edson Lançamento lá para Odir Rey Tentando Virou Celso Afastou Deleon Baltazar Fora do lance Foi atingido o Baltazar O apararesa da cartão amarelo Para o jogador da ponte preta É o cartão amarelo Número 14, Humberto E com este cartão Ele está fora da segunda partida Lá em Porto Alegre Já que ele estava pendurado com dois cartões Renato Sá sendo aquecido Para entrar no time do Grêmio Cartão amarelo para o Baltazar também Amarelo para o Baltazar Está bravo, Wilson Carlos dos Santos A comemoração ali do gol do Grêmio Muitos torcedores estranharam Porque não viram nenhuma bandeira do Grêmio Depois descobriram que eram os torcedores do Guarni Que estavam localizados lá nas populares Aí evidentemente Acharam Nenê Carlos Faltando 20 minutos Para terminar a partida aqui em Campinas 3 para o Grêmio 2 para a ponte Possendo uma retificação para tranquilizar a torcida da ponte O Humberto que estava com dois cartões pendurado Portanto o Celso pode jogar no domingo O Dierley Olha o gol da ponte Não vale, não vale Não vale, não vale Estava impedido Estava impedido Osvaldo Mas estava claro demais Completamente impedido No cruzamento de O Dierley Perceba que ele estava ali esperando a bola Ele não chegou não A entrada do Humberto Nós escutamos aí Foi para Chegar um pouco mais para frente Tocar um pouco mais rapidamente a bola Espremer mais a defesa do time do Grêmio No meu modo de ver O treinador mexeu errado Deveria deixar o Zé Mário Porque é um homem que chega com facilidade dentro da área E além de tudo É um homem que sabe chutar e sabe cabecear Poderia tirar até o Serginho Até o Serginho Eu admito Agora Não tirar o Zé Mário Que é um homem Que chega E ele quer um homem que chega Tanto é que colocou o Humberto Seria mais um homem dentro da área do Grêmio Lançamento de Humberto lá para Celso Renato Sá vai entrar no time do Grêmio Wilson Tatei para Tarciso Bandeira deu saída de bola O arremesso lateral para a equipe da Ponte Preta Esporte a participação Anticipação 81 O ano do Esporte na Globo Torcida da Ponte Preta procura carregar o time aqui em Campinas Passou de lei Lola Levou Ainda Lola Esperando para Renato Sá Não, não Aliás O Renato Sá está pronto Está pronto para entrar aqui no lugar de Baltazar Que é o subconsciente Isso é que é jogador Nem entrou Já está jogando muito Tatei O arremesso lateral da Ponte Preta Finalmente o Renato Sá vai participar do jogo Número 14 no lugar de Baltazar Baltazar O Baltazar não atravessa uma boa fase técnica Por sinal ele ficou na reserva nos 5 últimos jogos que o Grêmio disputou Aí o Grêmio andou tropeçando Aí voltou com Baltazar Voltaram os gols de novo ao Grêmio Mas esse Renato Sá é um grande jogador também Tatei Paulo Isidoro Tarciso pelo biolo Renato Sá também Humberto no combate Bantuir Renato Sá Tatei Limpou Pé esquerdo Pé direito Voltava bem o dia Play para a equipe da Ponte Preta Cardos Passamento a Lola Renato Sá Tatei Bom ataque do Grêmio Tem o lateral esquerdo do Casimiro Mas o Serginho se intrometeu Lola Celso no comando com o Serginho A Ponte tem que sair tocando a bola Juninho entregou de presente Impedido Marcou bandeira Marcou impedimento Para o Paulo Isidoro Para receber Caetão Tá aqui o Baltazar Jogo cheio de emoções né Baltazar Gol pra lá Gol aqui Mas sai satisfeito O Grêmio tá ganhando É o que eu tava dizendo aqui agora O mais importante é a parte coletiva Estamos conseguindo um excelente resultado Isso é o mais importante Porque nos deixa na condição bastante favorável Para o jogo no Estádio Olímpico Não havia nenhum jogador da Ponte Preta por ali De Leon cortou Renato Sá Trinta minutos Faltando quinze para terminar o jogo aqui em Campinas Três a dois para o Grêmio Esporte a saúde Oitenta e um ano do esporte na Globo Tentando a ponte Tadei Paulo Isidoro Renato Sá Do comando Tarciso Carlos abandonou Entregou para Nenê Edson Virou Humberto Lola Mais a volta no Paulo Isidoro Humberto Edson Lançamento de Nenê para Lola Osvaldo Lola não o acompanha Eu sou Tadei Juninho A ponte quer o empate Nenê Falta de Tadei Foi derrubado Humberto Os 19 jogos que o Grêmio realizou nessa taça de ouro Ele ganhou 11 Foi derrotado 6 vezes e empatou 2 A Ponte Preta do 19 que fez Venceu 9 Empatou 8 E conheceu apenas 2 derrotas Cobrança para o próprio Humberto Pegou mal Esporte a participação 81 O ano do esporte na Globo Lançamento para o goleiro Leão No próximo domingo São Paulo joga com o Botafogo No Monobi Enquanto que a Ponte Preta enfrenta o Grêmio e Porto Alegre Renato Sá Lá vai Renato Sá Embora com facilidade Foi derrubado a barra do Wilson Carlos Santos ali Nos jogados da Grandiá Barreira da Ponte dentro da Grandiá É o policial Jogador encarregado O Carlos parece que não ajeitou Foi do jeito que ele queria Chegou o quarto jogador Mateu o voto de Carlos Já fez o lançamento para o Edson Serginho É, foi consciente o toque do Carlos aí para o Edson Confimentação para o lateral esquerdo Casimiro Renato Sá Humberto Nenê 33 Segundo tempo 3 para o Grêmio 2 para a Ponte Cadê? O Derley O Derley ficou Nenê com ela Lola Osvaldo É o quarto da Grêmio na Grandiá No quique da bola O efeito acabou florescendo O defensor Está impedido, está impedido Lógico Evidência Esporte e disciplina 81 Pano do Esporte na Globo Passando o Lógico de Neumar Edson Humberto De Leon Wilson Wilson Tadei Se movimenta muito Tadei Impediu Tarsil saía antes Está batendo a bola A bola Cartos Não apenas a movimentação De Juninho Edson Procura Celso Lola Humberto Wilson Wilson Tadei Um gigante na partida Bola do Grêmio Isso entrou com tudo, hein? Mais um remesso lateral Para a reparação de Porto Alegre Que vai vencendo a partida Por três gols a dois Aqui em Campinas Já entramos os dez minutos finais Renato Sá Bom cruzamento Na trave Completamente batido Numa cabeçada de Tarciso O Carlos só teve tempo De torcer Para que a bola não atrasse Observe no cruzamento E naça a subida de Tarciso livre Observe a posição do Juninho Totalmente perdido Ponte chega com Deleon E outro fato interessante Sabe quem está brigando Com o Deleon E o Nilmar É o garoto Oswaldo Desse tamanho Desse tamanho assim Cruzamento lá para Oswaldo Renato Sá Indecisão Edson bateu Para o gol Errou Esporte é vida 81 O ano do esporte Na Globo Nessa altura do jogo Está arriscando de qualquer lado Bote de cabeça Bote de cabeça de Juninho Tardei Bem Paulo Isidoro Bem Paulo Isidoro Tarciso de um lado Reapçado o outro É só escolher Tarciso se devolver Meio gol Se ele devolvesse Para o Paulo Isidoro A chance Era toda Para o quarto gol Do Grêmio 38 minutos 7 para terminar Nenê China Finalmente a bola chega Para o Deleon Serginho Oswaldo Lola Lola Humberto Humberto Oswaldo Da grande área Serginho Tando Todo mundo Da grande área Edson Volta do Celso Ele empurrou Lateral Casimiro 39 3 a 2 Grêmio Os dois gols Da ponte De Lola Paulo Isidoro Tardei E Tarciso Para o Grêmio Foi enganado No quique da bola Tarciso Juninho Tirou Com a ponta Da chuteira Com a ponta Da chuteira O Deleon Tem campo Tem espaço Trabal Lateral Boa bola Para Serginho Oswaldo Na grande área Já pediu Saiu Cruzamento Para ele Leão Apastou Renata Paulo Isidoro A posição irregular Marcada Esporte é vida 81 O ano do esporte Na Globo Lola 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 bateu no pé Assustou 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 Leão Leão Deve ser Encalando Poder Deleon Menos de 4 Menos de 30 Para terminar O jogo Em Campinas Edson Com a mão Toque Do Tarciso Já está valendo Nenê Desce também O zagueiro central Juninho Na zaga lateral direita Para receber Humberto Humberto Falta Na entrada Da grande área Houve a falta O árbitro Chama a atenção De Nilmar É aquele detalhe Se pudesse chamar O de cá Para cobrar falta Se bem que O Humberto É um chutador Que leva perigo É um jogador Que sabe bater Bem na bola Barreira do Grêmio Vai cobrir O canto esquerdo Do goleiro Leão 42 Segundo tempo 3 a 2 A ponte Tem uma boa Oportunidade Para marcar O seu terceiro gol E empatar A partida Humberto Na bola Lola também Serginho Que a barreira No lugar Wilson Carlos Do Santos Que isso é problema Dele Lá vai Humberto Autorizado Mas o Edson Bateu muito mal 43 43 Bateu sem a mínima Convicção Percebendo Paulo Isidoro China China Wilson Tadei Renato Sá Tadei Renato Sá Casemiro China Renato Sá Renato Sá Edson Daí para Carlos 43 minutos 40 segundos Bateu Bateu lá Para frente Casemiro Edson É a vontade De colocar a bola No campo de ataque Mas isso é feito Com jeito E não com força O arremesso O arremesso De Casemiro Último minuto Da partida Em Campinas Três Para o Grêmio Dois Para a Ponte O banco do Grêmio Todo agitado Esse lance Aí foi duro Ganha aposta de bola A equipe da Ponte Serginho Celso estourou De Leon Vai entregar Lá para o Leão Vai se esgotando O tempo Regulamentar Em Campinas O Grêmio Vai conquistando Uma vitória Importantíssima Grande passo Dá o Grêmio Porto Alegrense Para chegar A final Do